Na semana passada eu trouxe um vídeo aqui no canal ensinando como o MEI deve fazer para apurar o valor do seu rendimento tributável. O vídeo foi focado nas regras gerais do imposto de renda que determinaram que esse ano todo cidadão que em 2020 recebeu rendimentos tributáveis superior a R$ 28.559,70 está obrigado a apresentar a declaração do Imposto de Renda 2021. Porém, meus queridos amigos e amigas, a Receita Federal surpreendeu a todos, lembrando que a Lei 13.998 dita que quem recebeu auxílio emergencial está obrigado a fazer a declaração do IRPF 2021 caso em 2020 ele tenha tido rendimento tributável, além do auxílio emergencial, superior a R$ 22.847,76. Prestem bastante atenção para vocês não fazerem confusão, galera. R$ 28.559,70 são as regras gerais para todo cidadão brasileiro. Já aqueles que receberam auxílio emergencial, somente quem recebeu auxílio emergencial, se tiver tido rendimento tributável que ultrapassou R$ 22.847,76, essa pessoa não só será obrigada a apresentar a declaração do IRPF 2021 ano-calendário 2020, como também devolver as parcelas recebidas do auxílio emergencial. E como eu tenho recebido muitas dúvidas de microempreendedor individual que pensa que o valor declarado no DASIS-MEI, na declaração anual do microempreendedor individual, é o seu valor do rendimento tributável, eu vou mostrar agora para vocês como que faz o cálculo para chegar ao valor real do seu rendimento tributável. É o mesmo cálculo, gente, que eu ensinei no vídeo da semana passada, porém agora eu vou focar na regra para quem recebeu o auxílio emergencial. Portanto, já peço que você chegue deixando aquele like, clicando no joinha que tem aqui embaixo. Se for novo por aqui, se inscreve no canal e também ativa o sininho, pessoal, porque esse não é o primeiro nem será o último vídeo que a gente vai trazer aqui no canal falando a respeito desse importante assunto que é a devolução do auxílio emergencial. E é claro, se você tiver com o sininho ativado, vai receber uma notificação do YouTube e vai ficar muito bem informado aqui no canal Tenha Renda. Pessoal, eu vou dar dois exemplos. Um para o MEI que trabalha com vendas, o comércio, e outro para prestadores de serviço, porque o cálculo varia de acordo com a atividade que você exerce aí na sua empresa. Então a gente vai começar aqui pelo MEI de comércio, onde o seu primeiro passo é verificar o valor que foi informado na declaração do DAS e CIMEI de exercício 2021, ano-calendário 2020. A gente vai supor aqui nesse exemplo que eu tenha declarado R$ 80 mil no DAS e CIMEI desse exercício. Seu próximo passo é apurar o valor das despesas que a sua empresa teve durante o ano de 2020, onde você vai poder levar em consideração gastos com energia, água, telefone, aluguel. E como aqui a gente está dando um exemplo de empresa de comércio, você também vai poder pegar todas as notas fiscais de compra de mercadorias para revenda e somar o valor delas e também considerar como uma despesa. Aí, pessoal, depois que você somar todos os valores, lembrando que você precisa ter o comprovante dessas despesas em nome da sua MEI, você vai colocar o resultado aqui. Nós vamos supor que essa empresa tenha tido aí uns R$ 57 mil de despesas. Nosso próximo passo é evidenciar o lucro dessa empresa, fazendo uma continha extremamente simples. Pega o valor do faturamento bruto da sua empresa e subtrai pelo valor das despesas. O resultado desse exemplo aqui é R$ 23 mil. Esse aqui é o seu rendimento tributável? Não, não, galera. Porque segundo a Lei 9.000, e agora eu tenho que olhar aqui que lei que é, segundo a Lei 9.249, uma parcela do faturamento bruto da empresa, uma parcela desse valor aqui, que foi declarado no DAS e SEMEI, é considerado como rendimento isento e não tributável. E isso é de acordo com a atividade que a empresa exerce. Segundo a Lei 9.249, lá no artigo 15, vou deixar o link dessa lei aqui, no caso do comércio, o valor da parcela isenta é 8% do faturamento bruto da empresa. Então a gente vai pegar R$ 80 mil e multiplicar por 8% e teremos o resultado de R$ 6.400, que é a parcela isenta dessa empresa. Então agora, para finalizar o nosso exemplo, nós temos todos os dados necessários para chegar no valor do rendimento tributável da empresa, desse microempreendedor individual. Nosso último cálculo aqui, gente, é pegar o valor do lucro, que foi R$ 23 mil, e subtrair pela parcela isenta. O resultado é R$ 16.600. Então, esse aqui é o valor do rendimento tributável do microempreendedor individual do nosso primeiro exemplo, e esse aqui é o valor do rendimento isento e não tributável desse microempreendedor individual. Caso ele não tenha tido qualquer outra fonte de rendimento tributável durante o ano de 2020, ele não vai precisar fazer a declaração do IRPF, tampouco devolver o auxílio emergencial. E agora, galera, eu vou dar o segundo exemplo, que é voltado para o meio prestador de serviço, e peço que caso você não tenha entendido qualquer assunto, qualquer coisa aqui relacionada a esse cálculo, que assista o vídeo da semana passada, porque lá a gente traz essa mesma explicação, porém explicá-la de uma forma mais ampla. O vídeo tem 16 minutos de duração e é uma aula que faz-se necessário para qualquer microempreendedor individual. Então, primeiro, assiste o exemplo 2 que eu vou dar aqui agora, e se ainda assim a dúvida sua persistir, aí sim você busca assistir o vídeo da semana passada, beleza? Então, vamos lá. Esse próximo exemplo que eu vou dar aqui, gente, eu tenho certeza que vai te surpreender bastante, porque aqui eu vou considerar que esse microempreendedor individual teve um faturamento bruto de R$ 42 mil. Aqui nas despesas, a gente vai considerar um valor bem menor, porque trata-se de uma empresa de prestação de serviço, logo, ela não tem compra de mercadoria adquirida para revenda. A gente vai colocar aqui um valor de R$ 5 mil. Mesma coisa do exemplo anterior, para chegar no lucro, a gente vai subtrair o faturamento bruto pelo valor das despesas. E é aqui nessa parte do cálculo, pessoal, que vai entrar, a diferença entre uma empresa de prestação de serviço e uma empresa de comércio. Enquanto que no exemplo anterior, a Lei nº 9.249 dizia que 8% do faturamento bruto da empresa é considerado rendimento isento e não tributável, no caso do MEI que trabalha com prestação de serviço, o valor dessa parcela isenta é 32% e não 8%. Então, o que a gente vai fazer? Uma continha muito simples, vamos pegar o faturamento bruto da empresa, que foi R$ 42 mil, e multiplicar, nesse caso aqui do exemplo, por 32%. Logo, o valor da parcela isenta dessa empresa aqui de prestação de serviço é R$ 13.440. E agora, para encerrar o nosso cálculo, a gente volta no mesmo entendimento do exemplo anterior, pegando o valor do lucro e subtraindo pela parcela isenta. O resultado é R$ 23.560. Então, esse aqui é o valor do rendimento tributável do MEI do nosso exemplo 2. A diferença do outro exemplo é que ele tem que declarar o IRPF e, consequentemente, devolver o auxílio emergencial, já que R$ 23.560 ultrapassou o limite de R$ 22.847,76, que foi estipulado pela Lei 13.998-2020. Um último detalhe rápido aqui para a gente encerrar, galera, é que caso você também esteja nessa mesma situação, guarde esse resultado aqui, porque ele deverá ser informado lá na ficha rendimentos isentos e não tributáveis. Então, agora que você apurou o valor do rendimento tributável e o valor do rendimento isento, basta acessar o programa IRPF 2021 e informar cada valor em seu devido lugar. Lembrando que o valor recebido do auxílio emergencial é considerado também como rendimento tributável recebido de pessoa jurídica e também deverá ser informado na Declaração do Imposto de Renda 2021. Lembrando que o nosso canal tem um vídeo que ensina passo a passo como fazer a Declaração do Imposto de Renda à Pessoa Física e eu vou deixar o link aqui em cima para você clicar e acessar. E vale lembrar também que você vai precisar do Informe de Rendimentos do Auxílio Emergencial, que é nele, né? Que contém todas as informações que você precisa para estar declarando o IRPF 2021. Lá você vai encontrar o nome, o CNPJ da fonte pagadora, o valor total que você recebeu do auxílio emergencial e outras informações mais. Aqui tem o link de uma videoaula que ensina como tirar o seu Informe de Rendimentos do Auxílio Emergencial. Um grande abraço, compartilha para que essa informação chegue ao máximo de pessoas possíveis. Eu me despeço por aqui, fiquem com Deus, beijo no seu coração e até o próximo vídeo do canal Tenha Renda!